Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar a fazer uma torta de chocolate super fácil e olha que foi a primeira vez que eu fiz, então eu falei, hum, vou levar vocês comigo pra gente fazer junto e se eu não tenho muitos dotes culinários e acertei, você também vai acertar, vai ficar uma delícia aqui em casa todo mundo elogiou, então fica ligadinho, vem aqui e vamos fazer junto essa torta Comece colocando uma xícara de farinha de trigo, duas colheres agora de sopa de açúcar agora eu vou colocar quatro colheres de sopa de margarina ou manteiga, vai ficar assim agora a gente vai começar a amassar com as mãos a massa já ficou pronta, eu coloquei esse papelzinho aqui porque eu vou deixar dez minutos na geladeira pra ela ficar um pouquinho mais dura já tirei nossa massa da geladeira e agora a gente vai colocar na forminha de torta pode ser de empadinha, pode ser qualquer um que você tem em casa, desde que você consiga colocar no forno depois ficou assim a nossa base da torta, a gente vai levar pra geladeira enquanto a gente deixa o forno aquecendo a 200 graus tem que levar pra geladeira porque senão ela vai derreter dessa forma no forno por causa que ela tem muita manteiga, margarina, tá? então a gente vai deixar na geladeira, pré-aquecer o fogo, forno no caso e a gente vai fazer, enquanto isso, toda a parte de chocolate que vai aqui em cima agora eu vou pegar uma barra de chocolate meio amargo, esse tem 40% de cacau colocar dentro desse recipiente e vou derretendo aos poucos no micro-ondas porque eu tenho poucos datos culinários, então banho-maria não vai funcionar e eu vou mexendo a cada 30 segundos pode ser também ao leite ou chocolate da sua preferência eu comprei esse aqui que é mais baratinho então bora fazer só deixei os cubinhos, vou derretendo e vou mexendo tem que parar a cada 30 ou 20 segundos porque senão vai queimar o chocolate o certo é você usar dois desses, tá? mas como eu só tenho um, a gente vai improvisar e se você não tiver chocolate, você faz o famoso brigadeiro tá pronto o chocolate derretido e agora venho com o creme de leite pro recheio uma dica pra vocês é use o creme de leite Nestlé eu tô com esse, ontem eu fiz uma receita ele ficou meio mole demais então eu coloquei esse aqui inclusive no freezer pra ver se dá uma engrossada, se você estiver trabalhando com outras marcas vale a pena você colocar um pouquinho no freezer pra ver se ficou um pouco mais grosso mas ele é muito líquido, ó, tá vendo? então eu vou colocar metade da caixinha, vou colocando aos poucos porque eu tenho medo de desandar e ficar muito líquido então você vai fazendo a mesma coisa, certo? olha que lindo e brilhoso ficou esse chocolate eu coloquei meia caixinha de creme de leite, ó, tá bem no ponto só que eu vi que não vai dar pra cobrir toda a tortinha teria que ser duas barras mesmo então o que eu vou fazer? brigadeiro, isso aqui eu vou colocar em cima tá na hora de tirar a nossa tortinha da geladeira ela já tá bem mais durinha geladeira por meia hora fiz uns furinhos com garfo, tá vendo? bem profundos e agora eu vou levar pro forno que já tá pré-aquecido se não fizer esses furinhos a massa vai se elevar o que não pode acontecer e na lateral eu não fiz então só no fundo vamos deixar por 20 minutos no forno a tortinha tá no forno eu já fiz brigadeiro, ó tem que ficar nesse ponto que ele descola da panela bem grosso e agora a gente vai colocar o creme de leite tirei do forno deixei na verdade uns 25 minutos e agora eu tô esperando esfriar pra depois a gente colocar os chocolates aqui já desenformei nossa tortinha foi super simples eu só apertei a bordinha e virei e ela já saiu assim e agora eu já tô recheando vou colocar o brigadeiro e depois o meia marco em cima ó, coloquei granulado pra ficar mais bonito ainda pra servir olha que delícia gente, aí vocês gostaram da receita? eu espero que sim que vocês façam aí em casa me marquem me tirem fotos lá no Instagram vou deixar as redes sociais aqui passando pela tela e é isso comenta aqui embaixo se você fez ou se você substituiu por outra coisa beijo e aí